E o cientista político Humberto Dantas fala sobre o presidente eleito do STF, Luiz Fux. Olá, olá amigos, olá Ana. Bom, Ana, como estamos no canal da Família Brasileira, eu vou começar falando um pouquinho de aspectos relacionados à família. Hoje eu completo 15 anos de casamento no civil com minha esposa Karina e eu não vou deixar de registrar aqui o meu beijo e o meu sólido compromisso com o nosso amor e nosso matrimônio. Então, primeiramente, deixo aqui o meu registro do quão feliz eu sou enquanto marido de minha esposa. Segundo ponto importante, Ana, segundo que a gente deve tratar já mais no ambiente das nossas conversas diárias, o ministro Fux, F-U-X, Fux, foi eleito numa eleição, num processo um pouco antecipado, presidente do STF, o novo presidente do STF. A partir de 10 de setembro, portanto daqui aí cerca de três meses, substituirá o atual presidente Toffoli. Fux fez uma declaração, ou deu declarações, dizendo que lutará pela democracia, se empenhará diretamente na luta pela democracia. E aqui eu acho que a gente precisa só torcer para que o ministro Fux consiga, ao contrário de muitos dos seus pares, na magistratura e na magistratura como um todo, separar suas convicções pessoais a respeito de democracia do papel institucional formal do poder judiciário na democracia. Se o seu compromisso for com suas convicções pessoais, pode ser que mais uma vez a gente assista àquele protagonismo débil da justiça em relação aos aspectos democráticos. Mas se ele fizer com que a gente tenha um mínimo de justiça efetiva nesse país, aí a gente vai poder dizer aqui, com todo respeito e convicção, avança a democracia, avança.